As mulheres vestidas de homem, o homem veste de mulher E começa aí essa inversão e nós vamos perdendo a consciência Consciência que a criança nos ensina É por isso que quando a gente pega uma criança no colo Quando a gente sente o cheiro de uma criança Você mãe, você que está gestando essa criança Quando pegar pela primeira vez essa criança no colo É impossível Alguém que pegue uma criança no colo Alguém que receba um beijo e um abraço de uma criança Dizer que Deus não existe É preciso fazer com uma criança É preciso ser essa criança É preciso deixar-se amar por Deus Como a criança deixa-se amar E mais do que isso Como a criança insiste nesse amor E quando a gente não é amado Ou não experimenta esse amor Eu vejo no nosso orfanato em São Paulo Ou mesmo lá em Betânia com as crianças Quando vem da rua Elas tem necessidade de colocar a mão na gente Aquela criança, aquele jovem, aquele adulto Que não experimentou esse amor de pai e de mãe Pode hoje experimentar Pela graça de Deus O amor de Deus Que vai além do amor humano Porque meu irmão, minha irmã Talvez você diga pra mim Padre Eu não fui amado Eu não fui desejado pelo meu pai E pela minha mãe E talvez você não tenha mesmo sido desejado Aliás, nenhum de nós aqui foi desejado pelo pai e pela mãe O pai e a mãe pode ser até que tenha desejado ter um filho Mas não você Não eu, porque a gente não sabia Por isso que quando a mulher tá grávida Fala que tá esperando o neném A única coisa a fazer é esperar